Apreciar as belas paisagens jaraguaenses através da ponte Abidão Batista ou simplesmente atravessar as passarelas podem ser um desafio diário para muitos munícipes. Pensando nisso, a Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul aprovou uma moção que solicita a revitalização da ponte Abidão Batista. A medida, que recebeu apoio unânime dos vereadores presentes na sessão, manifesta um apelo à Prefeitura para que promova a reforma da estrutura, o alargamento das passarelas e o reposicionamento dos tubos de água que passam sobre a lateral da via. Os autores destacam que a ponte Abidão Batista desempenha um papel crucial como uma das principais vias de entradas da região central de Jaraguá do Sul. No entanto, sua estrutura atual apresenta problemas, incluindo um alicerce de concretagem antigo e dutos de água inconvenientemente posicionados sobre as laterais da via. O local compromete a segurança e a estética da ponte. Além disso, as passarelas destinadas ao cruzamento de pedestres são estreitas, o que também reduz a segurança e dificulta o trânsito de ciclistas e pedestres. Eles advertem que com a frequente utilização da ponte por diversas pessoas diariamente, especialmente durante eventos nacionais e internacionais na SCAR, como o FEMUSC, torna-se imperativo garantir condições adequadas de segurança e acessibilidade no local. A moção foi enviada ao Executivo para a ciência do apelo. Obrigado. 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 Obrigado.